Música A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Então estuda a palavra de Deus A continuidade, olha, João 5,39, vamos ler Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna E são elas que de mim testificam, amém? Bem, então o tema da nossa mensagem aqui, olha Experiências com Deus Experiências de vida com Deus Então Deus, Deus deseja o que? Que a pessoa tenha apenas uma religião? Olha, religião, o que é isso? Religião? Religião são costumes, uma tradição, uma cultura bíblica É só isso que Deus deseja do homem? Não, o desejo de Deus é que tenhamos, então, experiências com Ele Experiências com Deus Experiências de comunhão com Deus E para isso nós precisamos, então, do que? E para isso nós precisamos, então, do que? Aceitarmos, aceitarmos, então, esse chamado do Senhor E, por meio de Jesus Cristo, o mediador Veja aqui, olha, Jesus Cristo, o mediador Entre Deus e os homens Então, é Jesus Cristo que nos leva à presença do Pai Notem, então, o cuidado de Deus para conosco O mediador, não é um mediador qualquer, não É Jesus Cristo Porque Ele é o unigênito Filho de Deus Observe, então Que a igreja Como ela se forma? Ela não se forma de apenas um versículo bíblico E dali já forma uma igreja Não, não é assim A Bíblia Ela é um todo A palavra de Deus, as Escrituras Então, por exemplo Eu retiro apenas um versículo E esse versículo forma uma igreja Não A Bíblia é um todo Então, apenas um versículo É o que? Está relacionado o que? Com a letra, veja, letra O que é isso, letra? Então, a letra é igual a religião Religiosidade A tradição Cultura humana O homem com a sua fama Seus orgulhos E na letra não está o Espírito Santo O Espírito Santo se retira E quando o Espírito Santo se retira da palavra de Deus Então, são apenas a letra Então, são apenas a letra A história, a cultura A religiosidade A tradição Os costumes Somente isso Mas a palavra de Deus Ela tem um segredo Veja aqui, olha Um segredo E esse segredo Como ele se revela, então? Pelo meu esforço humano Em revelá-lo? Não Ele se revela Pelo Espírito Santo Veja aqui, olha Pelo Espírito Santo Que se revela Então, por exemplo A pessoa crê em uma flor Ah, essa flor Essa flor me dá sorte Então, eu compro Trago para minha casa Guardo ali na minha casa E minha casa, então Por essa flor será abençoada Ou então, um copo d'água Copo d'água abençoado Eu tomo dessa água E serei curado E isso está na palavra de Deus Quando examinamos a palavra de Deus Não Isso não se relaciona Com a palavra de Deus Falta o quê? Uma reflexão Pelo Espírito Santo A meditação Na palavra de Deus A palavra de Deus Revelada pelo Espírito Por quê? Não Eu creio do meu jeito Eu tenho meu jeito de crer Meu jeito pessoal de crer Minha própria maneira Falta o quê, então? Falta comunhão com Deus Dependência de Deus Deus amigo Deus fiel Vejam aqui, olha Mateus capítulo 23 Jesus explica sobre isso Pessoas que vinham até ele Apenas com uma religiosidade E uma tradição E Jesus chama, olha De hipócritas O que é isso? Atraídos pelo material Ele que quer apenas as coisas materiais É assim a palavra de Deus Revelada pelo Espírito Santo? Não E Jesus também chama, olha Essa multidão de cegos Como assim cegos? Cego no sentido espiritual O Espírito Santo se retira Então a pessoa Sem o Espírito Santo Ela não vê o reino dos céus Ela não consegue ver isso Ela só vê aquilo que é desse mundo As coisas desse mundo Materiais A fama do homem O seu orgulho Somente isso E Deus quer o que? Ele quer nos dar experiências De vida com ele Então olha Uma dica que nós damos Leia a Bíblia Leia a lei em Mateus 23 Puxa uma experiência com o Senhor Se as palavras são difíceis Pode perguntar Pergunte na sua igreja também De pessoas que não tinham Entendimento de Jesus Cristo Buscava apenas por interesse De fama Na religiosidade Na tradição Nos costumes Não é isso que Jesus Estava explicando ali Então Deus quer o que? Que nós tenhamos Experiência de salvação Aceitar Jesus Cristo Como o único salvador O Cordeiro de Deus O mediador Isso Deus verá E nos abençoará Dessa forma Então Deus quer que eu Que você Todos os dias Tenhamos o que? Experiências de vida Com ele Experiência de salvação Experiência de clamarmos O poder do sangue De Jesus E ele nos responder Trazer libertação Então essa é a palavra de Deus Revelada pelo Espírito Santo Que nos dá experiência Experiências com os dons espirituais Experiências de salvação De mudança de vida Então não é eu no meu orgulho Na minha maneira de entender as coisas Não Em comunhão com Deus Independente de Deus Então Deus te chama Olha, venha ter experiências Em ter experiências de salvação Experiências do amor de Deus Esse amor eterno Deus te chama Vem Vem para ter as experiências com o Senhor Amém? Então Deus nos abençoe A paz do Senhor Jesus Vem para ter as experiências com o Senhor O amor de Deus É grande É grande Mandou seu Filho A cruz A morrer por mim A morrer por mim E por ti E também Para vencer Vencer a morte Vencer a dor Ele é Jesus Ele é Jesus Unigênito Filho Ele é Jesus Rei Senhor Senhor Salvador Te chama Para a vida Te chama Para a luz Venceu a morte Ele é Jesus Quer te salvar Quer te salvar Vida te dar Venha Jesus É Jesus Um alto preço ele pagou Só por amor ao pecador Ali na cruz Jesus morreu E depois ressuscitou Venceu a morte Venceu a dor Ele é Jesus, unigênito Filho Rei, Senhor, Salvador Te chama pra vida Te chama pra luz Venceu a morte Ele é Jesus Quer te salvar Vida te dá Vem a Jesus Te chama pra vida Te chama pra luz Vem seu amor Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Quer te salvar Quer te salvar Vida te dá Vem a Jesus Venha Jesus Vem a 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 Jesus Tchau.